O que faz o broto virar chupão? Tem quase um palmo aqui, entre ramas. Está muito longe. A gente fez questão de tirar ele. E eu falo assim da forma bem simples, para que todo mundo possa entender, cara. Não adianta nada chegar aqui e falar de forma científica, que eu também não vou saber falar muito. Está vendo? Aqui ele fez uma curvatura. Olha só. E depois plumou de novo para cima. Agora está recebendo o sol. A tendência é ele crescer na vertical. Primeiro você tem que ver qual é o seu espaçamento. Se o seu espaçamento for que deu muito bem próximo à mata. Ele não estiolou. Ele não virou chupão. E está com esse aspecto aqui. Porque é nos detalhes que a gente acaba perdendo aquela superprodução. Onde tinha uma rama e onde estava a outra. Ele estiolou. Ele cresceu demais. Ele virou um chupão. E com isso o broto vai crescer sadio. As ramas bem juntinhas uma na outra. As rosetas também. O que tem de espaço sobrando lá, tem faltando aqui. Então galera, vamos falar um pouquinho sobre o broto? Porque da última vez que eu fiz um vídeo, eu falei sobre as 17.500 artes que a gente gosta de estar sempre deixando. Principalmente lá no G35. Onde vai dar uma carguinha até interessante nesse ano de 2024. E nessa lavoura aqui dos clone A1, P1, P2 e LB1. A gente começou a fazer a seleção de brotos. Finalzinho do ano passado, 2023. A gente teve um início aqui em novembro. E tem muitos brotos que estão lindos. Mas a minoria cresceu demais. Estiolou. Virou chupão. E a gente está tirando eles. E também recebi vários comentários de pessoas dizendo a mesma coisa. Que o broto cresceu muito. E o que deve estar fazendo. Como eu falei, a gente está tirando eles. Porém, está deixando outros no lugar. Só que assim, a minoria, cara. Uma carreira dessa aqui, por exemplo. São 60 pés de café do clone A1. De 60 pés, é 3, 4 pés só que aconteceu isso. São 4 brotos por pé. E desses 4 brotos, é 1, 2. No máximo. E eu peço a você que fica no vídeo até o final. Que eu vou te falar o que está fazendo com que esses brotos aí da sua lavoura. Possam estar crescendo demais. Principalmente se for nas montanhas. Primeiro você tem que ver qual é o seu espaçamento. Se o seu espaçamento for 3 por 1, vai ter aí 3.333 pés de café em cima de 1 hectare. E se estiver conduzido aí por 3 hastes, vai ter aí quase 10 mil hastes. 9.999 galhos por hectare. Beleza. Agora, se você selecionar mais 3 brotos, vai para quase 20. Já é excesso. É muito galho em cima de 1 hectare. Esse clone aqui, galera, é o A1. Acontece muito com ele. Os brotos aqui crescem demais e acabam virando chupão. Esse aqui também é o LB1. Vou estar mostrando alguns brotos que a gente tirou. Mas é minoria, cara. Olha aqui. Olha só. Esse broto foi selecionado no mês de novembro de 2023. Como ele esticou demais, está vendo? Olha só. Tem quase um palmo aqui entre ramas. Está muito longe. A gente fez questão de tirar ele. Esses brotos aqui, já foi de novembro para frente. Já é da segunda remessa de brotos que saiu. A gente tirou porque já tinha broto selecionado no pé. E olha aqui os brotos que foram selecionados. Junto com esse outro aqui. Está vendo? Foi selecionado tudo no mesmo dia. Olha aqui. Como que ele está com as ramas juntinhas. Bem juntinhas. As rosetas também estão bem juntinhas uma na outra. E ele está muito bonito. Aqui ele recebe o sol. O sol de manhã. Hoje está nublado. Está até pingando aqui, graças a Deus. Está um dia maravilhoso. E como ele recebe o sol, ele não tem como virar chupão. Estiolar. Então ele vai crescer sadio. Muito bem. Como esse outro aqui também, que está do lado de lá. Está vendo? Já está um pouquinho mais longe. Mas é até a terceira remessa de ramas. Até aqui. Porque da quarta em diante. Olha só como está bem juntinho. Está vendo? Olha só. Estão aqui dois dedos de diferença. Então, cara. Alguns pés. Pode ser que o broto vai crescer demais. Por conta do sombreamento. Muitas vezes vai estar fazendo sombra aqui. Esses galhos. Vai estar tudo em pé. O broto não vai receber o sol. E ele vai crescer. O A1, cara. Esse clone A1. Os brotos, eles não dobram para o lado. Igual o P1. O P1. Quer ver? Eu vou mostrar ele aqui para vocês. Olha aqui. O P1, a tendência dele. É que o broto, quando cresce. Ele faz isso aqui. Ele vai, recebe o sol e sobe novamente. Ele tem essas características. Olha aqui. Essas galhas. Que estão meio tombadas aqui. Aconteceu isso com eles. Lá atrás. Ano passado. Ano retrasado. 2022. Como está muito aberto. Os brotos estão recebendo o sol normalmente. Então, não tem o porquê dele curvar. Esse galho aqui. Que está com bastante grãos. Hoje. Foi selecionado em 2022. Em 2023 ele soltou flor. E agora em 2024. A gente vai produzir nele. Está vendo? Aqui ele fez uma curvatura. Olha só. E depois plumou de novo para cima. Agora está recebendo o sol. A tendência é ele crescer na vertical. Reto. Para cima. Olha só. A quantidade de ramas. Que tem nessa copinha. E que estão bem juntinhas. Não que aqui embaixo. Nessas ramas onde produziu. As ramas estão longe uma da outra. Não está não. Está vendo? Só pelo fato dele fazer a curvatura. E receber o sol. Teve bastante ramas juntas. E os brotos que estiolou. Que virou chupão. A gente arrancou ele. E substituiu pelos outros. Então. É assim que a gente trabalha aqui. O que faz o broto virar chupão? O que faz o broto virar chupão? É o sombreamento. Tem pessoas que tem lavoura no morro. E que está acontecendo isso. Alguns brotos estão virando chupão. E na montanha faz uma curva. E nessa curva. O sol demora a chegar. E com isso. Os brotos que foram selecionados. Certamente vai virar chupão. E com isso. O broto vai crescer sadio. As ramas bem juntinhas uma na outra. As rosetas também. E esse broto tem tudo para poder soltar flor. Crescer. Produzir sua primeira safra. A segunda. A terceira. E depois. Separ ele. E quando o pé de café. Ele está muito em pé. Próximo à mata. Faz aquele sombreamento. O broto certamente vai virar chupão mesmo. Então. O que a pessoa pode estar fazendo? Diminuir uma haste. Igual a gente fez aqui. 1, 2, 3. O normal aqui é 4. 4 hastes. E a gente selecionou 4 broto. Está próximo à mata. Para lá está tudo selecionado. Com 4 broto também. Mas com mais hastes. E quando tem um galho. Ou 2 que abre. É melhor ainda. Até porque esse galho aqui. A gente não vai perder ele. Está vendo o tanto de cópia que tem? Mesmo que ele deitou. Depois vai ser colhido. Ele vai voltar um pouco. E depois vai começar a soltar a flor. E ano que vem. Em 2025. A gente vai produzir. Teve duas carreiras que eu fiz. A poda programada. Vou mostrar aqui para vocês. Que deu muito bem. Próximo à mata. Ele não estiolou. Ele não virou chupão. E está com esse aspecto aqui. Está vendo? Isso aqui é broto. De primeira safra. Todos eles. Abortou bastante. Por conta do. Da insolação. Cara. Muito sol. Sol muito forte. E acabou prejudicando. Mas as ramas cresceram. Juntinha. Está vendo? Está bem juntinha. Essa parte aqui ainda. A gente não desbrotou. Olha só o tanto de cópia que tem. Já para 2025. Muita coisa, cara. E esse pedacinho aqui. De dez pés. Mais ou menos. Essas duas carreiras. Eu fiz um experimento. Que deu muito certo. E talvez nesse ano. Ou ano que vem. Eu vou querer fazer. Esse sistema aqui. A da poda programada. Próximo à mata. Onde sombreia muito. Para que a gente não possa. Estar perdendo brotos. Porque. Coloque dois, três brotos aí. Em setenta carreiras. É uma perda muito grande. No final. Olha aqui. O clone LB1. Ele não tem café, cara. Nessa parte aqui da lavoura. Está bem fraquinho. Está com uma copinha pequena também. Devido à insolação. Que a gente sofreu. No finalzinho de 2023. Mas os brotos estão muito bonitos. Aqui. Tem quatro brotos selecionados aqui. As raminhas estão bem juntinhas. Uma na outra. Deu certo. E esse broto aqui. Ele deu uma esticadinha. Por que ele deu uma esticadinha? Porque ele está na parte de trás do pé de café. O sol nasce aqui. Quando o sol nasce. A sombra da mata. Interfere até uma certa hora. Esses aqui. Que já estão crescendo. Grande. Assim que o sol apontar lá em cima. Já vai estar recebendo o sol. Isso por volta das oito e meia. Da manhã. Às nove. E esse outro aqui não. É de meio dia para frente. Então ele vai receber o sol mais quente. Foi até por isso que ele deu uma sapecada aqui. Como ele já foi selecionado lá atrás. E já cresceu bastante. Agora em diante. Ele não vai mais estiolar. Ele vai crescer igual os outros aqui. Com as raminhas juntas. E tem tudo para poder produzir três safras também. O manejo. Ele é resumido nos detalhes. São esses detalhezinhos que eu estou mostrando para você. Que se você observou aí na sua lavoura. E também já fez a troca desse chupão. Por outro broto. Você tem tudo para poder ter uma boa produção nos próximos anos. Porque é nos detalhes que a gente acaba perdendo aquela super produção. Por que é que eu falo que é o detalhe que faz a diferença na lavoura de café? Esse galho aqui. Está no seu segundo ano de produção. Está vendo? Já deitou. Vou ter que cortar ele. Se na época a gente tivesse observado melhor. Não teria acontecido isso. Por que? Certamente ele virou um chupão. E olha só o resultado. O que causou aqui. Tombou. Então naquela época. O que que era para ter feito? Ter observado melhor. E ter substituído pelo outro. Porque dava tempo ainda de acompanhar o restante aqui. Desses outros galhos. Mas como não foi observado. Aconteceu isso. E a gente paga caro. Porque está no seu segundo ano. Tinha mais uma safra pela frente. Tem alguns outros galhos aqui. Está vendo? Do mesmo pé de café. Esse aqui ainda vai ficar. Vai ser mantido. Porque ele está com uma copinha boa. E depois ele volta no lugar dele. Está muito pesado. E tem vários outros galhos que acabou deitando. Do clone. A1. Do P1. Do LB1. Do P2. Olha aqui. Esse aqui é o A1. Deitou também. Até quebrou a rama aqui. Ah, mas está carregado. Não. Não está carregado. É porque ele cresceu muito. Está vendo? Olha só. Onde tinha uma rama. E onde estava a outra. Ele estiolou. Ele cresceu demais. Ele virou um chupão. E com isso ficou fina. E a haste não consegue suportar o peso. E acaba acontecendo isso. E eu falo assim da forma bem simples. Para que todo mundo possa entender. Não adianta nada chegar aqui. Falar de forma científica. Que eu também não vou saber falar muito. Vou me embaraçar nas palavras. E você que está vendo o vídeo. Talvez quer tirar alguma coisa aqui. Algum proveito. E não vai entender também. Então quanto mais simples falar. Mais fácil a pessoa vai entender. Nessa parte da lavoura. Tem 3 metros e meio de rua. Está vendo? Que quase não tem um galho deitado. Tem um lá na frente lá. Mas é o único também. E já daqui. Do outro lado aqui. O espaçamento é mais curto. Tem 2,80. O que tem de espaço sobrando lá. Tem faltando aqui. Olha só o resultado. Olha o que um espaçamento. Mais adensado. Mais curto. Pode estar fazendo aí. Na sua lavoura. Olha só. Faz ou não faz uma diferença? Resumindo aqui rapidão. Alguns brotos virou chupão. Cresceu demais. Ficou bem longe ali. Uma rama da outra. Esses brotos que aconteceu isso. A gente tirou. Substituiu por outros. Alguns galhos. Acabou deitando. Está vendo? Mas a gente vai tentar. Deixar eles aí. Para ver se produz. Alguma coisa. Para 2025. E caso você estiver em dúvida ainda. Comenta aqui nos comentários. Que eu vou estar fazendo um outro vídeo. Beleza? Curte. Se inscreve. Ative o sininho. Para que a notificação possa estar chegando. No seu telefone. Computador. Ou tablet. E também compartilhe com seu amigo. Vamos fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.